Música Vereadores de Uberlândia recebem proposta de projeto de lei para a tarifa zero no transporte público de Uberlândia. O projeto foi criado pelos manifestantes que estavam acampados em frente à Câmara Municipal desde o fim de semana. Ocupação na porta da Câmara, ocupação dentro da Câmara. Mas o movimento foi pacífico e tinha o objetivo de entregar este projeto de lei para a casa. Ele instituiria um fundo que custearia parte da passagem do transporte público e daria descontos para a população. A recepção inicial foi boa. É uma ideia que veio diretamente dessas pessoas, desses grupos de estudantes e grupos de manifestantes que vieram para a porta da Câmara. Sem dúvida nenhuma, o que vem do povo é o que nós temos que abraçar. Agora, nós temos que ter a responsabilidade também, entendeu, de chamar as empresas, vamos chamar uma grande audiência para assim que terminar a sessão, para chamar as manifestantes, para a gente discutir, chamar o secretário de transporte, chamar as empresas concessionárias de Uberlândia. E aí, a partir daí, estudar o projeto com muito carinho, que é o que as pessoas, que é os manifestantes, estão reivindicando para a cidade inteira. Eles não querem que um vereador ou um partido assuma esse projeto, mas caso a casa queira entregar o projeto, queira colocar em votação, eles vão aceitar de bom grado e é esse o objetivo deles. Além disso, existe também o manifesto contra o valor pago no salário dos vereadores, que hoje é de 15 mil reais, além da verba indenizatória, que é de mais 10 mil reais. E assim, em conjunto, vamos discutir, vamos convidá-los, vamos convidar os manifestantes, as pessoas que apresentarem esse projeto para nós, e assim, chamar as empresas, vamos discutir numa grande audiência, que eu faço com a mídia, toda a população, que é um momento muito ímpar, a gente discutir o transporte de nossa cidade. O grupo, que começou a ocupação na porta da Câmara no sábado, claro, não gostou da demora para apreciação da proposta. Para aprovar o projeto, eles querem fazer mais estudos, eles querem que a comissão de transporte se junte, que tenha reuniões, quarta-feira, proponha mudanças. Nós não fizemos nada anticonstitucional no projeto. Nós não criamos nada que beneficie um grupo além dos usuários de transporte. Não prejudica a prefeitura, não prejudica as empresas administradoras. E beneficia os usuários de transporte público, o Bernanjo. Então nós só queremos atender uma demanda que é urgente, todo mundo está pedindo, e nós demos a solução. Pelo projeto, o dinheiro seria injetado no fundo por meio da exploração de publicidades nas laterais dos ônibus. O que vai precisar ainda de uma negociação com as empresas do transporte coletivo de Uberlândia, uma vez que o contrato com as concessionárias prevê apenas o uso do vidro traseiro dos carros. Quatro emendas antes mesmo do projeto ser discutido já foram propostas. O grupo de manifestantes ainda espera uma resposta dos vereadores quanto à agilidade da discussão. Inclusive, alguns deles se recusaram a deixar o plenário depois da sessão. A vontade é essa, a vontade é ficar aqui até eles resolverem. Só que se isso vai ser viável, eu vou ter que perguntar um por um. Porque também se eu ficar sozinho aqui, não vai ser uma boa ideia. Eu vou tentar, eu juro. Mesmo que eu fique sozinho. Eu vou tentar ficar sozinho aqui, se não puderem ficar. E ontem à tarde, os manifestantes fizeram uma reunião com o presidente da Câmara, vereador Márcio Nobre, e decidiram suspender a ocupação. Junto a alguns vereadores, eles vão participar de um grupo que vai acompanhar o cronograma para discussão e posterior votação do projeto de lei. A previsão é que ele entre na pauta do mês de agosto.